Música Fala galera, mais novidades na Tabata Airsoft Galera, pistola Raikappa Drago da WE Esse equipamento é muito legal galera Equipamento bem forte Tem as duas cores aqui Esse equipamento, o cano dela Vem até aqui na frente, por isso que ela é grandona Vocês vão poder ver em detalhes aí Eu tirei algumas fotos também que a gente vai colocar no vídeo Equipamento muito legal, muito bonito Bem precisa Muito forte galera, muito forte A gente cronou essas pistolas aqui Elas bateram 410, 420 FPS Vou efetuar alguns espalos com essa Que já está pronta, para a gente ver Muito rápida Muito gostosa Vamos cronar ela para vocês verem Vou cronar a prata agora 419 419 Galera, muito forte Muito legal Pistola bem precisa 28 bolinhas no carregador Quer saber preço, condições de pagamento? Vem para a loja 35 molinhas no carregador 512 2 2 2 4 2 1 2 3 4 Abra Batra 17